Fala rapaziada do canal, chegando aí mais um vídeo aí de baiano da XTZ Lander 250 O que é que eu tenho pra vocês hoje? Hoje o motivo desse vídeo galera é mostrar aqui o bagageiro da Jive, né? Que a gente acabou de instalar aqui na Lander 250, né? Fácil, fácil de instalar galera, aqui ó, só pega dois parafusinhos aqui desse lado, ó Tá vendo aqui ó, dois parafusos aqui, um aqui e outro aqui Mais dois aqui ó, do lado de cá Fácil de montar, tá aí o bagageiro, bem resistente, bem forte, né? Não interfere muito na estética da moto não, entendeu? Se você ver por esse ângulo aqui ó, aí ó Tipo assim, a filete, entendeu? Aí ó E tem mais uma novidade aqui galera, quem tá procurando o vídeo aí e ainda não achou no YouTube que nem eu tava procurando e não achou Hoje você vai ficar sabendo Procurei aí, procurei e não achei Que era nova Lander 2019, modelo 20 com bolha Com a bolha, né? O para-brisa aqui ó Então, tá aqui galera ó Pra vocês terem uma ideia Ó como ficou ó Dá pra vocês terem uma noção aí, deixa eu me abaixar um pouco aqui Ó pra aí ó Tá mais de frente aqui Pra vocês terem uma noção, vocês que estão em dúvida aí Aí galera ó Então tá aí a bolha Da nova Lander Aí ó Daqui a visão que você tem Daqui pra lá ó Não dá pra ver muito que a parede ali é É amarela, entendeu? Mas Ó pra aí Cachorro perfeito aqui Fácil de instalar Aqui galera, tem dois parafusos aqui ó Que vem aqui Quando você for instalar a sua Esses parafusos aqui ele fica meio folgado mesmo Ele tem uma bucha aqui de borracha E dentro ele já pega o parafuso Do lado de cá a mesma coisa ó Você não precisa apertar Só encostar os parafusos Porque Esses parafusinhos aqui ó Esses parafusinhos daqui Ele é de plástico Você não pode arrochar muito Senão ele acaba atorando Entendeu? Igualmente esse lado aqui ó Você só faz encostar ele na buchinha aqui E pode deixar folgado Que quando você prender Ela aqui nessa parte aqui ó Você vai tirar esses dois parafusos Que vem na moto mesmo Você tira esses dois Encaixa ela aqui Entendeu? E aí Ela acaba se firmando sozinha Entendeu? Aí a mesma coisa ao lado de cá ó Tá vendo? Aqui ó Tira esse E esse coloca Essa barrinha aqui Que é da bolha E parafusa Entendeu galera? Então tá aí Bolha da Nova Lander ABS Quem gostou Comenta Quem não gostou Comenta também Questão de estética né galera Questão de gosto Cada quem tem o seu Eu particularmente Botei porque eu tô pegando Muita BR Então vai me ajudar Bastante aí na Na rodovia Né O bagageiro também Depois eu vou botar o baú Ali Fica Fica filé Então tá aí Tá Os protetor aqui Da circuito Né Bolha aqui Bagageiro ali Da jive Agora aqui Tá só faltando Os alforgem E o protetor De carenagem Que eu não coloquei ainda Mas Vamos devagarzinho Que a gente chega lá Né galera Pois é Tá aí Aqui pra vocês Tão noção Eu vou montar Nela aqui Ó Na visão Aqui ó Aí ó Essa é a visão Que você vai ter Com a moto Com a bolha Eu nunca pilotei Moto com bolha Né galera Mas Tá aí né Tudo tem a primeira vez Nesta A gente vai sair Na BR aí Pra gente ver Como que fica A relação aí Ao vento Né Em relação ao vento Então beleza Galerinha Tamo aí Não tô fazendo mais vídeo Porque minha câmera Quebrou Entendeu Esse vídeo aqui Tô fazendo no celular Então é isso aí Né Vamos Só ligar aqui Pra vocês verem Uma coisa aqui Deixa eu ver aqui Valeu Abração aí galera Fica todo mundo Com Deus E tá aí Nova bolha Né Da Lander 250 Valeu Fui Depois eu vou fazer Um vídeo aí No No claro aí Que eu tô fazendo Aqui na garagem Tá meio escuro Aqui não tá dando Pra ver muito bem Mas depois Eu vou tá fazendo aí O vídeo Ó Ela não é muito Baixa Tá vendo Filé galera Eu gostei Acabei de colocar aqui Eu gostei Eu mesmo coloquei Entendeu Valeu Fui galera Abração Então Tchau.